Eu perco o sonho e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê A noite é muito longa, eu tô contando os meus problemas que eu quero esquecer Seja alguma coisa no futuro que faz sentido, a vida é sempre ruim, eu tenho medo A noite é muito longa, eu tô contando os meus problemas que eu quero esquecer O mundo é muito injusto, eu sou capaz de certas coisas que eu quero esquecer Será que existe alguém no futuro? O mundo é muito longa, eu tô contando os meus problemas que eu quero esquecer O mundo é muito longa, eu tô contando os meus problemas que eu quero esquecer O mundo é muito longa, eu tô contando os meus problemas que eu quero esquecer O mundo é muito longa, eu tô contando os meus problemas que eu quero esquecer O mundo é muito longa, eu tô contando os meus problemas que eu quero esquecer O mundo é muito longa, eu tô contando os meus problemas que eu quero esquecer Será que eu esqueci a ver Como amor Eu não vou ter pesado E me convido pra tu Quem sabe o que é a saia De um lugar de desistência no meu quarto Eu não vou ter pesado E me convido pra tu Quem sabe o que é a saia De um lugar de desistência no meu quarto Eu não vou ter pesado Eu não vou ter pesado Eu não vou ter pesado